O fato aconteceu nesta creche aqui em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O bebê de apenas 11 meses levou 15 mordidas pelo corpo, no braço, nas pernas, na orelha e até no nariz. E claro, essa situação serve também de lição e aprendizado para todos terem um cuidado maior aí com a questão da creche. Mas a gente sabe também que a responsabilidade lá dentro são desses profissionais. Mas e os pais da criança? De que forma ficam depois dessa história? Estou aqui com a Daiane e com o Costa, que são os pais do bebê. Apenas 11 meses, já dá para traumatizar um pouquinho com uma história como essa, né, Daiane? Sim, claro, foi um susto. Deixar ela lá bem e pegar ela com vários hematomas, foi assim, eu fico sem palavras. E o que mais me fere é que elas não têm uma explicação. Ninguém viu, relata que ela não chorou e que nada aconteceu. Em que momento que você percebeu que a criança estava com esse tanto de mordidas? Ao chegar em casa, eu percebi no nariz lá, abordei uma das monitoras, ela relatou que não tinha visto, que realmente tinha colocado ela brincar no chão, mas que não viu ela se ferindo. No espaço que ela fica, tem outras crianças de idades maiores? Tem, eu não sei a idade. Se eu não me engano, fica de um ano e cinco meses. De que forma que fica o coração do pai neste momento? Eu te confesso que eu estou anestesiado até agora. Parece que eu estou desligado do mundo. A dor é muito grande. Só o tempo. Agora, o que ficam algumas perguntas no ar. Nos sinais das mordidas, até que me prova o contrário, e aí a investigação que vai chegar às conclusões finais, que até que me prova o contrário, eu percebi que é dente adulto. Até que me prova o contrário, não estou julgando. A investigação está aí. Após chegar em casa e constatar as várias mordidas no corpo da bebê, a mãe da criança voltou até a creche. No dia que aconteceu, que eu vi, eu conversei com a coordenadora, a mesma afirmou. Daiana, eu não estou sabendo de nada, não foi me passado nada. A gestora também é a mesma coisa. A gente conversou de manhã, conversei com as professoras. Elas alegam o tempo todo que ninguém viu, que ela não chorou, ninguém sabe de nada. Teve um momento que eu abordei uma delas e falei, e o banho? Quem deu? Uma falou, foi eu. Eu falei, você não viu que ela estava mordida? Ela falou, não, porque no dia eu esqueci meu óculos e eu não enxergo bem. O caso preocupou tanto a família que os pais da bebê vieram até a 8ª DRP, aqui em Rio Verde, para registrar uma ocorrência. A partir de agora, o caso está com o delegado Maurício, que vai investigar todos os fatos. As três recreadoras da Secretaria da Educação já foram afastadas e não estão mais nas atividades. Nós já requisitamos o exame de corpo de delito e também entramos em contato com a diretora da creche para identificar quais são as cuidadoras que eram responsáveis naquele momento. A partir daí, nós estamos iniciando uma investigação pela prática do crime de maus tratos, pela omissão. Ou seja, as recreadoras, elas têm o dever jurídico de cuidar dessas crianças que se encontram na creche. O promotor da infância e da juventude também está acompanhando o caso. Segundo o doutor Alberto Cachuba, o caso está sendo avaliado. A gente vai instaurar um procedimento, já foi instaurado, para apurar esses fatos. Vai mandar um oficial até a escola para dar uma averiguada na situação, na quantitativa de professores, cobrar uma explicação da escola, o que aconteceu, qual foi o motivo, se houve alguma omissão, cobrar também da Secretaria de Educação para que tome as providências no sentido de evitar que isso volte a ocorrer no futuro. O fato segue sendo investigado e o próximo passo será interrogatório com as recreadoras e também com a gestora da creche.